Olá, essa canção aqui vai pra você Você que se sente às vezes triste Você que não entende Você que se sente humilhado, perseguido, machucado Você tem valor Deus te olha assim, ó Muitos olham pra você e não conseguem ver o teu valor Te criticam, te desprezam por não conhecerem o teu interior Mas não sabem da história linda que Deus escreveu para a tua vida Simplesmente uma pedra preciosa no meio do bar Porém escondida Mas o garimpeiro tanto, tanto que insistiu E no meio do barro ele viu Você aí, ó A pedra escolhida Não ouça o inimigo Que está dizendo que você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garimpada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você Tirou você do barro Tirou você do barro Não ouça o inimigo Não ouça o inimigo Não Não ouça o inimigo Não ouça o inimigo Não ouça o inimigo Tu és escolhido e escolhida Amado do Senhor Não desista pela palavra que lançaram na tua vida Porque quem sabe de ti é o Senhor Quem te levantou foi Ele e quem te abate é Ele Vai nessa tua pouca força Porque Deus é contigo Preciosidade do Senhor Pra glória de Deus Amém? Amém?